A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. 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 É isso aí, é isso aí, é isso aí. Feliz Gode de Vieta, tá? Fatiha, tá? Fatiha, tá? Maa, kya bha? Fatiha, tá? Toh, yeh ho, chukki hai, holi ka poojan, successful! Maa, taei ji, kiou zahi nai kya raha? Bata, maa Bata, maa Thoda ice cream, ice cream ho jai hai Haa Haa Qua sa da hai? Choclete Yeh, bila, bita, eko le hai Yee kitu ke ne? Yee kitu ke ne? Yee kitu ke ne? Yee kitu ke ne? Haa mos da hi Paise toch de? Phon kae Ah hori Arai, mari terko peise dee ye te Acha, achae, achair Keta hai? Saat runker Ketre ho je he bins? Ketre hi ha 280 Eh, tihis wale? Toe yuh kangai Yea chao. लá Choclete Brin